Ajudar uma pessoa, transformar uma pessoa é muito poderoso. Só que quem que fez isso? A Elaine? Não. É disso que nós vamos falar. A Elaine não chegaria nessa pessoa. O meu conteúdo sozinho, por mais transformador que eu sei que ele é, ele não vai chegar lá. Somos todos nós juntos. É a mente coletiva. Eu vou falar sobre isso agora. Todos nós estamos cocriando nossa realidade, né? Você cocria a sua realidade. Sim, porém, nós somos uma mente coletiva. Eu estou criando a minha realidade. A Jaque é dela. A Vânia é dela. As duas estão aqui na minha frente. Cada um está criando a sua realidade. E aí, nós estamos compartilhando nossas realidades com um infinito número de pessoas ao nosso redor. Que estamos entrelaçados quanticamente. Eu estou criando a minha, mas eu tenho o Fernando, os meus filhos, eu tenho os meus pais, os meus irmãos, os meus primos, meus funcionários, esposos dos meus funcionários, filhos dos meus funcionários, estilos dos meus funcionários, vizinhos dos meus funcionários, o cara aqui da loja, o cara... Todos nós, o motorista da empresa, todos entrelaçados quanticamente, construindo os seus universos. Então, nós somos um todo. E esse todo somos nós. Você não é nada sozinho. Todos nós somos um. A soma disso tudo sou eu. Então, quanto mais alta a minha energia, quanto mais consciência eu tiver, quanto mais consciência, quanto mais consciência, mais sucesso eu tenho. Mais eu compreendo aonde eu estou, para onde eu estou indo, como chegar lá. Como influenciar todas essas consciências para que eu conquiste todos os meus sonhos. Todas as pessoas devem jogar no teu time. É como se você falasse assim, mas a minha mulher, ela é contra a minha profissão. Ela não quer que eu... Sei lá, vamos supor que você faça aquilo que eu faço, tá? Porém, a pessoa que está com você, ou tua mãe, ou teu pai, ou teu cônjuge, ele é contra o que você faz. As pessoas só são contra aquilo que nós fazemos. Elas só são contra os nossos sonhos. Por que eu estou falando sobre isso? Faz sentido para você? Se eu tenho um sonho, eu crio a minha realidade. Mas aí, a energia das pessoas que estão ao meu redor vai influenciar. Eu e a Jacque tivemos uma conversa sobre isso hoje à tarde, quando eu estava no aeroporto. Ela é minha sócia. Então, para eu conquistar os meus objetivos, nós duas precisamos estar alinhadas. Os meus sonhos precisam ser o sonho dela. Eu vou conquistar aquilo que eu quero se o sonho dela for diferente? Vou. Mas eu vou demorar muito mais. Fez sentido? Então, eu preciso com que ela esteja no meu time. Eu preciso alinhar os nossos objetivos, alinhar as nossas metas, para que as nossas metas sejam nossas. É óbvio que ela tem muitos outros sonhos. Eu também tenho sonhos. Que são... Que seguem outros caminhos, digamos assim. Talvez ela queira... Vamos lá. Talvez eu queira ter uma outra empresa num outro segmento. Não é o dela. E ela nem tem interesse nisso. Isso é ótimo. Isso é muito legal. Mas nós temos objetivos em conjunto. E eu vou alcançar os meus objetivos mais rápido quando ela, que é minha sócia, que trabalhamos juntas, estivermos alinhadas. Quando os meus sonhos são os dela também. Onde eu quero chegar? Vamos supor você e teu marido. Você e tua esposa. Quando as pessoas são contra os nossos sonhos, olha a grande charada que você vai entender agora e quantas vidas serão salvas nesse momento. As pessoas só são contra quando elas estão competindo com o teu sonho. Só isso. Se ela faz parte do teu sonho, ela está do teu lado. O Fernando, ele mora comigo. Se eu tenho um sonho, mas ele está fora do meu sonho, ele vai ser contra, ele vai competir com o meu sonho. Mas se o meu sonho, ele faz parte desse sonho, ele está inserido no meu sonho, ele faz parte, ele vai me ajudar a conquistar. Do contrário, se ele não faz parte do meu sonho, ele vai competir com o meu sonho, vai me impedir com que eu realize porque ele está competindo com esse sonho. Então, muitas vezes, nós queremos ser apoiados, nós queremos que essas pessoas estejam ao nosso lado, nós queremos o apoio do pai, da mãe, dos nossos relacionamentos, isso é também os nossos filhos, só que a comunicação, o nosso sentimento, não é de aprovação. A primeira pessoa que está nos rejeitando somos nós mesmos. Nós temos medo de não ser aprovados, medo de não dar certo, medo... E é exatamente essa informação que está sendo devolvida para você. Então, existe a questão de você ajustar o teu sonho, de você acreditar que você é capaz, que as pessoas estão com você, de você calibrar isso e de você inserir essas pessoas no teu sonho. O que adianta, por exemplo, eu ouvir uma seguidora, né? Ah, porque meu sonho é mudar de cidade, mas os meus filhos não querem. Meu marido não quer. Você tem um sonho e ele tem outro sonho. Vocês estão desalinhados. Você pode cocriar essa realidade? Pode. Mas é muito mais energia, porque não é o sonho dele. E você não pode interferir no livre-arbítrio dele. Então, quando você alinha esse sonho, as pessoas fazem parte, se você é um treinador, se você entra ao vivo, se você tem que estudar muito para fazer aquilo que você faz, para conquistar o quê? Para chegar aonde? O quanto essa pessoa faz parte desse sonho. Então, quando você soma e você insere ela no teu sonho, faz parte, ela passa a te apoiar, porque passou a ser um sonho dos dois e não um sonho individual. Esse, para mim, é a grande charada para você alinhar essa energia, porque isso tem tudo a ver com prosperidade, com dinheiro, com abundância, que é o alinhamento vibrátil que é necessário para que você possa realmente prosperar e conquistar os teus sonhos. e que é o alinhamento vibrato.